Uma mulher foi diagnosticada com um caso de larva migrans neural causado por um parasito chamado Ofidascaris robertsi. É um ascarídeo presente em serpentes, na Carpet Python ou Python Carpet, um animal do gênero Morelia. É o primeiro relato até hoje encontrado, então acredita-se que ela ingeriu os ovos por contato com a vegetação ou por algum contato com água. A larva se desenvolveu no intestino e acabou migrando pelos órgãos, então passa pelo pulmão, passa pelo fígado e durante essas passagens ela vai causando lesões. Até chegar no sistema nervoso central. Quando chegou no cérebro a pessoa começou a apresentar sinais neurológicos e mesmo com os tratamentos não resolveu o problema. Foi quando eles fizeram uma tomografia e detectaram a larva no sistema nervoso central. Resultado, fizeram a cirurgia e removeram esta larva. Depois a pessoa seguiu com o tratamento e apresentou uma melhora. Existem descrições que essa larva pode chegar a ficar até 4 anos no hospedeiro, sendo a primeira vez relatada em um humano. De qualquer forma sempre fica a dica, o contato humano, humano ou humano, qualquer outro tipo de animal tem que ser um contato também que depende de higiene. Então às vezes higiene das verduras, higiene das carnes é importante para evitar qualquer tipo de infecção. A mesma coisa quando nós usamos o banheiro. Existe.